Meu nome é Luisa Burley, eu sou atualmente dona de uma cafeteria pequenininha e eu tô num dos lugares que eu mais gosto em São Paulo, que é uma cupcaikeria chamada The Cakes on the Table, em Santo Amaro, numa rua chamada Capitão Otávio Machado, uma rua assim pequenininha, e que recebeu essa loja de imóveis e cupcaikeria. E eu gosto daqui porque ela é delicada, porque eu me sinto à vontade, porque normalmente tem pouco movimento, porque ela é colorida, porque as duas zonas do lugar idealizaram dois projetos paralelos, uma era cozinheira, a outra era designer, e elas juntaram essas duas ideias que deu esse fruto desse negócio, que elas tocam as duas juntas, sem muita ajuda de ninguém, e elas são umas pessoas super doces e queridas, então é onde eu me sinto feliz e acolhida e bem, e acho que é isso.